A Multishoyce Angola realizou nesta sexta-feira a terceira edição do webinar de jornalistas no CFOJOR. Desta vez, com o tema Cobertura Jornalística de Empresas Cotadas em Bolsa. A sessão ficou marcada pela forte contribuição dos participantes num processo de troca de ideias com o orador. Os mesmos falaram ainda como foi participar deste encontro. Nesta formação, por acaso, eu como jornalista aprendi muita coisa e que, na verdade, este fórum é difícil entender quando a gente vê alguém a falar. Mas já ao vivo, com perguntas e respostas, então fiquei um bocado mais aberto quanto antes. Na formação, aprendi como fazer um quadro gráfico, por exemplo, para o jornal econômico. Algo que eu não sabia e das peças que eu já escrevi para o nosso jornal, em muitos casos já recebi muitos ralhetes porque não sabia fazer o gráfico. As bolsas são uma transparência e isso é difícil na nossa economia porque as nossas empresas não apresentam as contas. Já o jornalista Carlos Rosado, orador deste webinar, apontou a transparência como requisito principal para que as empresas sejam cotadas em bolsa. As empresas para serem cotadas em bolsa precisam de ser empresas muito transparentes, precisam de prestar contas, precisam de estar também bem organizadas internamente, porque só assim conseguem atrair investidores, só assim conseguem atrair compradores para as suas ações. Portanto, a palavra-chave aqui é transparência. Estefânia de Souza, diretora de assuntos corporativos da Multichoice Angola, falou o motivo da criação deste encontro. Este webinar foi criado porque a imprensa é uma grande parceira da nossa empresa e da sociedade em geral. E nós percebemos que muitas vezes não há tanta facilidade de acesso à formação para os jornalistas, ou é cara, ou não está disponível cá. Achamos que os nossos jornalistas precisam de mais contato com os meios digitais para ampliarem a sua audiência. No fundo, o que nós queremos é dar ferramentas para que os jornalistas estejam mais capacitados para fazer o seu trabalho e sempre que possível tocarem assuntos que tenham a ver com a nossa indústria, perceber melhor como é que funciona o nosso negócio. Legenda Adriana Zanotto